Esse lance da atração genuína, apesar de eu ter meia dúzia de discordância com a corrente de pensamento deles a respeito de atração genuína e atração negociada, mano, é inegável que a estética do Shed é uma parada fulminante para as mulheres, tá ligado? Assim como para nós homens também, a estética feminina é uma parada fulminante, brother. Lá no meu serviço tem uma mulher que, aos meus olhos, é ideal para casar. A mesma é cada e se comporta como tal. Como assim cada? Será que ele quis escrever casta? A mesma é casta e se comporta como tal. Porém, peraí, você está me dizendo então que ela é, a mesma é casada e se comporta como tal, porém chegou um Shed na área que começou a cantá-la e hoje a mesma está chonadinha nele, é isso? Então ela é ideal para casar, ela é casada, se comporta como uma mulher casada, só que aí chegou um Shed e balançou. Cara, nesse ponto aí, e isso é uma parada que eu concordo muito com a galera da Black, que assim, é inegável, é inegável o fascínio, o efeito que a estética do Shed causa na mulher, tá ligado? É inegável, mano. Esse lance da atração genuína, apesar de eu ter meia dúzia de discordância com a corrente de pensamento deles a respeito de atração genuína e atração negociada, mano, é inegável que a estética do Shed é uma parada fulminante para as mulheres, tá ligado? Assim como para nós homens também, a estética feminina é uma parada fulminante, brother. Eu estou numa idade que eu estou mais tranquilo já, mas principalmente quando a gente é mais novo, mano, assim, início da vida adulta, adolescência, assim, o ideal é você ficar mais velho, você ficar mais com a cabeça no lugar, né? Mas assim, a gente quando é novo, adolescência, 15 anos, depois início da vida adulta, 18 anos, mano, você vê uma garota muito bonita na rua, mano, você perde a peruca na hora, tá ligado? Você fica babando igual um idiota, mano. A estética faz isso, tanto com a estética do sexo pelo qual você se atrai, né? Ela faz isso, mano, independente se homem ou mulher, é uma parada surreal, brother. Agora, o ideal é justamente você ser um homem que a partir do momento que você tem um relacionamento, uma namorada, uma esposa, você frear o seu profano masculino, entendeu? Você colocar um freio no seu profano masculino em se entregar à libido e à paixão e você respeitar a sua mulher, tá ligado? Seja ela sua esposa ou sua namorada. Assim como para uma mulher, a partir do momento que ela entra em um relacionamento, também o ideal é que ela freie o profano dela, da mesma forma. Inclusive, para quem tem vontade de entender mais sobre essa dinâmica, vale a pena... Não a dinâmica de atração negociada e genuína, e sim esse lance de frear o profano feminino. Frear o profano feminino, né? É uma boa vocês assistirem o De Olhos Bem Fechados, Eyes Wide Shut, o último filme do glorioso e saudoso Stanley Kubrick. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!